Item 15, processo 48.544.94.2006.74. Recurso administrativo interposto pela empresa metropolitana de água e energia SA em face do alto de infração número 18 de 2015, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento dos procedimentos de redes aprovados pela ANEL. O diretor relator, doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação errada. Trato-se de recurso administrativo interposto pela EMAI em face do alto de infração número 18 de 2015, lavrado pela SFG. E no período de 26 e 28 de maio de 2014, aquela superintendência realizou fiscalização na UHE em rebordem, com o objetivo de identificar e avaliar os procedimentos de operação e manutenção da usina. Dessa ação foi lavrado o termo de notificação número 99 de 2014, e o respectivo relatório de fiscalização é referente a essa atividade, contendo sete não conformidades e uma determinação. Em 15 de agosto de 2014, por meio de correspondência, tratada de 13 de agosto, a EMAI apresentou manifestação ao termo de notificação, e a empresa ainda apresentou as seguintes manifestações complementares, por meio das correspondências número 1.384 de 15 e 2.558, também de 2015. Em 2 de junho de 2015, foi lavrado o alto de infração número 18, com aplicação de pena de multa enquadrado no Grupo 3, no valor de pouco mais de R$ 473 mil, que corresponde a 0,028% da receita anual líquida da concessionária. Em 18 de junho de 2015, a autuada adiantou tempestivamente, via protocolo digital, recurso administrativo quanto ao alto de infração número 18. expondo suas razões que, em 22 de junho, a EMAI protocolou tempestivamente o documento supromencionado. Em 23 de junho de 2015, em fase do equívoco do processamento do recurso adiantado via protocolo digital, a SFG julgou intempestivo o recurso apresentado e, portanto, não analisou o mérito do processo. Em 13 de junho, fui sorteado relator do processo. Em 23 de dezembro, por meio de um memorando de 507, o processo foi devolvido à SFG para que essa analisasse o mérito do recurso interposto, tendo em vista a sua tempestividade. Em 8 de janeiro de 2016, a SFG publicou um despacho número 3016, dando provimento parcial ao recurso administrativo apresentado pela EMAI. A sustentação oral será feita pelo Dr. Eduardo, Pedro Eduardo Fernandes Grito, representante da EMAI. Tem um... Alô? Tem uma apresentação. Senhor diretor, geral, diretor, relator, demais diretores, secretário, procurador, demais presentes. Nada obstante o relatório apresentado e também o relatório da fiscalização, que culminou com a aplicação da multa, a empresa tem o entendimento de que as especificidades desse caso, as peculiaridades, permitem uma nova moldura jurídica e regulatória, que eu pretendo demonstrar nos slides que vão se seguir. Eu inicio com esse certo, que foi retirado de um TAC, celebrado entre a ANEL e a AMPLA, que ilumina bem a interpretação que se pretende dar ao recurso, que a aplicação de penalidades, abre aspas, não constitui o objetivo principal da atividade de fiscalização, que visa orientar e educar os agentes e aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados, de forma a garantir o atendimento ao interesse público. A gente vai perceber ao longo da exposição que nem o caráter pedagógico e nem o aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados serão alcançados com a imposição dessa penalidade. Pois bem, a EMAI foi autuada por aparente não conformidade consistente em pendências de requisitos de telesupervisão junto ao ANS, quais sejam telemedidas de corrente para os trafos elevadores do lado de alta tensão, e pendências de SOE, que é a incidência do item 8 do submódulo 2.7 relativos ao HE em reborde. O friso do lado de alta tensão, esse negritado, é importante para a gente entender a situação específica da companhia. Essa autuação resultou na aplicação de multa, depois revista em juízo de retratação pela SFG, no âmbito do recurso administrativo. O submódulo, que é integrante dos procedimentos de rede do operador nacional do sistema, incide, nesse presente caso, sobre equipamentos integrantes de uma substação de 88 KV, componente da rede de distribuição, na área de concessão da CPFL, e de uma substação de 230 KV na área de concessão da CETEP, que é da rede básica de transmissão. Portanto, a gente tem uma imposição de penalidade a uma empresa geradora de energia, sobre ativos que não compõem a sua base de remuneração. Com preferisar que a própria penalidade aplicada, ela retroagiu a uma data de 2012, que foi exatamente a data em que venceu o prazo da concessão da EMAI. Ela renovou no sistema de cotas, aderindo aos termos da MP579. Então, esses equipamentos de telemedição, mencionados no alto de infração, não integram, à rigor, a instalação de interesse restrito da OHAI em ribordem. Como dito, a EMAI é uma companhia concessionária de serviços públicos de geração de energia elétrica, cuja concessão foi renovada nos termos da MP579. As instalações que exercem esse papel de distribuição de energia elétrica, e certos ativos 230 KV, já foram, eles compõem um outro processo aqui em trâmite na ANEL, de transferência desses ativos para as respectivas empresas de distribuição e empresas de transmissão. Esse processo administrativo tramita desde 2005. Portanto, se essa transferência já houvesse ocorrido, essa penalidade certamente não teria sido aplicada. E a própria ANEL já reconheceu, por meio desse memorando 1124 de 2014, que integra esse processo administrativo, que essas instalações de interesse restrito, que essas instalações não integram, que esses ativos não integram as instalações de interesse restrito da OHAI em ribordem. E aqui é o fato que talvez chame mais atenção, porque a revisão da pena de multa foi feita com base em equidade. E é importante a gente entender que essa receita anual de geração não remunera essa prestação de serviços de operação, manutenção e supervisão do sistema de telemedição. Que no caso da EMAI, custam anualmente 3 milhões e meio de uma receita que eu tenho, que ela está associada a um serviço que não tem remuneração. Então eu tenho que arrumar essa receita, eu tenho que disponibilizar essa receita, para fazer atuação num sistema que a rigor não pertence à concessionária, sem remuneração. Então o entendimento da companhia é que há, de certo modo, tendo em vista a tramitação desse processo de transferência de ativos, para aquelas companhias que do ponto de vista legal deveriam recebê-los, um enriquecimento ilícito dessas empresas. posto que não há nenhum contrato de prestação de serviços celebrado com elas. Há um ônus imposto a uma empresa remunerada por RAG, e o agravamento desse fato com a imposição de uma penalidade. E no recurso administrativo, que foi interposto, foi demonstrado que houve várias tratativas junto ao ANS, de prorrogação desses prazos. Em momento algum, o ANS manifestou que a empresa não poderia continuar prestando serviços nos prazos que ela própria assinalava. E hoje, esses serviços já foram entregues. foram juntados, anexados, diversos documentos nesse recurso administrativo, que demonstram, sim, de fato, que foram prestados os serviços, foram entregues nos sistemas, que o destinatário final desses dados é o próprio ANS, que concordou com esse cronograma apresentado pela companhia. Eu cito aí os documentos 5 e 10 do recurso administrativo. O fato é que, uma vez entregues esses dados, o ANS deve fazer o tratamento, fazer os testes, e esse fato até o momento não aconteceu. E foi exatamente nesse período que a superintendência de fiscalização da geração impôs essa penalidade de multa. Inclusive, um correio eletrônico encaminhado à empresa pelo ANS, que relata e valida essa afirmação. Em conclusão, a EMAI vem prestando serviços anômanos, no seu entendimento, extravagantes do seu contrato de concessão, posto que esses ativos não integram a sua base de ativos remunerados pela Receita Anual de Geração. Eles são prestados de forma gratuita, oneraram o próprio serviço de geração, beneficiando agentes de distribuição e transmissão por eles responsáveis. Os prazos de instalação dos sistemas de telemedição e SOE, tido por violados, foram objeto de várias tratativas com a ANS. A EMAI, até o momento, aguarda a manifestação da ANS, na figura do COS, a CEP, para a consolidação dessa base de dados. E também é o entendimento da empresa que não cabe responsabilização do agente por fato de terceiro, porque ofende o princípio da causalidade. Como dito no início da exposição, é um processo específico e anterior aos fatos que daram origem ao presente processo, tratando exatamente a transferência desses ativos, que foram objeto de imposição da penalidade. E por razões de direito de equidade, que foram as mesmas que animaram a revisão da multa, a empresa reforça e ratifica o acolhimento das suas razões expostas no recurso administrativo, no sentido de afastar a penalidade imposta por exclusão da sua ponibilidade, porque não atende ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade, da causalidade, da legitimidade e da eficiência. O posto que vai ser paga uma multa, um valor monetário por um serviço que já foi prestado e uma base de ativos que não lhe pertence. Só de uma... Para... Complementando, poderia também, caso seja o entendimento da diretoria, de manter essa penalidade de multa, que convolasse a multa numa pena de advertência. Pouso que no período anterior, a fiscalização não houve nenhuma penalidade imposta à companhia. Então é uma companhia que tem bons antecedentes, para usar a figura do direito penal. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria não emitiu o parecer nesse caso, então, em razão disso, vai opinar pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pelo direito aí. Nesse caso, o que está se avaliando é a existência de pendência e discussão de prazo de entrega desse requisito de telesupervisão entre o agente e o INS, e esse prazo do qual o INS não concordou com essas alterações. Quanto à questão dos equipamentos que o representante aqui expôs, que eles não são de sua base de ativos, o que nós estamos vendo, embora ele tenha dito que tem um ofício, na verdade isso não foi ainda deliberado pela diretoria. Então, no presente caso, eu não tenho como desconsiderá-lo. Mas a questão dos prazos para entrega dos requisitos, o atendimento aos requisitos, estão previstos lá nos procedimentos de rede. E nesse caso, a SFG, em sua exposição de aparato de infração, descreveu a NC7, que foi reformada a penalidade, tendo em vista a superintendência, e reconsiderou em parte a decisão de aplicar a penalidade. Então, essa não concordidade trata da existência de pendência contra o requisito de telesupervisão junto ao INS, e telemedidas de corrente para todos os transformadores elevadores, e também do SOE. E de início, cabe registrar que o recurso protocolado pela EMAI preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme destaca a SFG na análise do pedido de consideração. Em relação à irregularidade apenada, a NC7 decorreu da existência de pendências contra a requisito de telesupervisão junto ao INS, tendo medida de corrente para todos os transformadores elevadores no lado de alta tensão, corrente de potência ativa e potência reativa, e pendentes de sódio nos equipamentos que se aplica ao item 8 do submodo 2.7, relativa ao HR e reborde. E em seu recurso, o senhor EMAI apresentou a história de tratativo ocorrida entre a empresa e o INS no período entre abril de 12 e junho de 15, visando regularizar o HR em reborde, ao estabelecido no submodo 2.7, do procedimento de rede. E conclui a empresa que, em julho de 14, foi cumprida a obrigação relativa à identificação e atualização dos equipamentos de supervisão e controle de proteção relativa à usina, externa e subterrânea, e subestação de 88 KV, incluindo os pontos referentes ao SOE dessa subestação. E 230, tendo em vista o envio ao INS do relatório de discrepância e atualização da base de dados do EMAI. Quanto às medições de corrente, no lado de alta tensão dos transformadores elevadores nº 11 a 16 da usina, em reborde subterrânea, devido às dificuldades encontradas no transcorrer do processo de citatório e no desenvolvimento dos trabalhos de campo, a digitalização dos relés de proteção teve seu prazo de conclusão alterado para a margem de 16, baseado em tais argumentos, requer à empresa o arquivamento do alto de infração. Para esse FG, ocorre que, quando estabelecido o submodo 2.7, foram definidos prazos para adequação e operacionalização do sistema de telesupervisão, a saber, primeiro, para gerar a adequação e prazo para a instalação classificado na rede de supervisão até 31 de julho de 2009, adequação de todas as instalações de rede de operação até o final de 2012, e adequação de todas as instalações de rede de supervisão até o final de 2013, e onde se conclui que a declaração da EMAI para a adequação da usina em julho de 2014 se mostra intempestiva, confirmando a não conformidade. Além de tal fato, a SFG lembra que as medições de correntes no lado de alta tensão dos transformadores elevador de 11 a 16 da usina em reborde subterrânea têm sua plena adequação prevista apenas para a margem de 16, o que mais uma vez caracteriza a não conformidade. Por fim, em face ao PCD e isonomia, considerando similares casos de autoração pela mesma não conformidade, nesse caso foi adotado o critério relativo à adequação da pena ao valor dos investimentos necessários à adequação da planta do submodo 2.7, o que não foi observado no presente caso. Assim, a SFG decidiu considerar apenas o equivalente a 25% da multa original em imposto a EMAI, passando a inflação nº 18 para o valor de pouco mais de R$ 118 mil, correspondente a 0,07125 do faturamento anual líquido da constitucionária, valor esse em grandeza similar aos demais casos citados de autoração com o que concordo. Então, diante do exposto que consta do processo em tela, voto por primeiro conhecer o recurso administrativo interposto pela EMAI em face ao autoinflação nº 18 e 15 lavrado pela SFG para a numéria de área de parcial provimento e manter a penalidade de multa no valor de R$ 118 mil, R$ 358,28 nos termos do juiz de reconsideração exercido pela SFG. o valor é esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão? Eu acho que os aspectos foram abordados na sustentação, foram analisados no âmbito do recurso aqui do relatório e voto, acho que estão todos bem enfrentados. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela EMAI em face ao autoinflação nº 18 e 2015 SFG lavrado por aquela superintendência para, numérito, dar-lhe parcial provimento e manter a penalidade de multa no valor de R$ 118 mil, R$ 358,00, nos termos do juiz de reconstrução exercido pela SFG. Próximo dia. Próximo dia.